E olha a Rael no colo, olha a Rael no colo de Lorena, Lorena toda vestida, vestida igual a Raeli, Ravê, Boninha. Ei, Tê, não inventa moda de pular muito alto não, vó. Que é perigoso. Perigoso o quê? Pula aí, pelo velho. Olha pra esse menino. Que é? Que é, que é, que é, que é, que é, que é, Rael. Olha o tamanho. É perigoso, olha aí, vó, tu bata a cabeça, viu? Meu Deus, um teté grandão. Cuidado, vó. Não, cai aí, bate a cabeça na parede. Venha mais pra cá, pro meio. Deus do céu de cair, aqui tem ferro, ó, que é perigoso. Tu sabe, tem três. Uhum. Ele vai ficar grandão, viu? É, é, olha como eu tô lindo, olha como eu tô linda, gente. Eu e minha mãe, tudo linda, tudo linda, vóvó. Ê, ê, ê. Fala entrar, é quando os meninos saem. Agora eu vou brincar, vou aqui. Eu, Lorena Eu que ficava doendo Esse também tá ali E o Javi também E o Javi também Bota ele lá, será que ele gosta? Peraí, Tia Bota ele mais pra lá Pra perto de Antônio Vai, bichinha Um olha a menina e um menino, né, vó? Olha aí Pega aí Pega lá aí, Antônio Olha, vai cair Tem que pegar Ela se usa, pega a Té Té Ela quer ficar só Ela quer ficar só Ih, não gostou não Não gostaram não Quero Vem cá, vem Vem cá Deixa eu não Deixa eu não Ai, tem que ver o que é esse tanto aí Só o pirei Só o pirei Só o pirei no cachorro Ah, chega a sair assim Só o pirei no dedinho Eu vou deixar o balão cair Vai Vai Tá vendo a luz aqui, ó Vou botar no escuro Aqui tá noitinho Pode te apagar, vai passar ela que tá calor Ixi, credo Ixi Vamos, linda, ó Númeral 1 Também tô bonita lá Presta atenção Presta atenção Vou aproximar Opa, opa, opa Hum Uh Cá vida, né Que eu tô bonita Cá vida Eu fiz um pulo vizinho Não é de linha É de linho E Botei uma xuxa no cabelo Pra ficar parecendo Uma criança Ó Hum E o número 1 aí De um aninho de Rael De um aninho, vovó E olha o tanto de marshmallow Marshmallow E já, já, chega o bolo Já, já, chega o bolo E olha o biso lá Olha o biso lá Olha o biso O biso no telefone Lorena e Antony No pula-pula As crianças Não gostou muito Agora, no momento, né Os pequenininhos Quem é que tá ali Em cima ali É meu papai E minha zazela É papai de zazela Eu pensei que era Ariel Cadê Ariel? Ah E pôs tudo nos telefones, né Aqui na sala Ficou Eu gostei Eu gosto Aí foi parte Ó que teve essa Brilhante ideia De deixar assim Ó que da hora Eu gostei E vocês? Acharam ok? Eu achei Porreta Também achei Os grandes lá Tão se divertindo, né E as princesas? As princesas As princesas É de quem, Deus? De quem é essa princesa? Quem é, pai? Seu João Ali é o piso É o piso de Rael E lá naquele Espulha-pulha Quem é? Lorena e Antony Tetei, pra que você quer fazer vídeo? Você só vai bater umas Cinco visualizações Judinho de mim demais Não vejo a hora De bater umas Um Ai, nem sei Mas assim De perder a conta Das visualizações Pra pararem de chatear De lá a luzinha, né Achou Por que você tá querendo Solar, vovó? Por que você tá querendo Você tá tão linda Tizadineira, vovó Eu tô linda Mesmo, é só linda É, é Tô esperando Minha titia Zezé Ó, moleque Prezépeiro Ó, menino Prezépeiro Nenzo Eu quero pular Ah Eita, que queda Eu quero pular Eu quero pular Eu quero pular Vai, tia Só não pode Os meninos Tem que ter cuidado Pra não derrubar Que é grande Não, não Eu quero ir só Não Não Cuidado, Antônio Ih, o povo tá aqui Fala Meu pai Minha mãe Ó, Antônio Sai um pouquinho Pros pequenininhos É o ladinho Os pequenos, né, vó? Essa senhora já tá com chila Deu quatro Começava a ter um barato Ah, ele Cadê o gato, vó? Cadê o gato? Ó meu laço Como é lindo, gente Ó meu laço Como é lindo Ai, carini, pupula, pula Ai, carini, pupula, pula Ai, carini, pupula, puli Eita, deixa eu filmar, eu volto aqui. Eita, ainda vai enfeitar, é? Vai botar o que aqui? Eita, olha que da hora. Que beleza. Aí, a Bisa, a Bisa de Raeli, deixa eu ver aí, Pátio, mostra aí a malinha, Pátio. É, Pátio, mostra a malinha aí do presente, é o presente que minha tia Zezé me deu. É pequeno, grande vai chegar. Diz de malinha. Com a vozinha que não trouxe. Não, mas a vozinha deu, olha o tamanho do povo que a vozinha ajuda. A vozinha já tá todinha, né? Não, mãe, não. A Bisa já tá todinha. Ah, tá aí, é pequeno. E Zezé também, não é Zezé? E ainda vai esquentar aqui, viu gente? Peraí que já, já eu mostro pra vocês. Tá vendo? A gente não pode falar assim nunca mais, né? A gente não pode falar assim nunca mais, né? Ah, foi verdade. Ah, as meninas caprichanadas. Brincam com Zezé, mas Patrícia. E aí, Ravizinho, eu sou o Ravizinho, pessoal. Tudo bem com vocês? E aí, Ravizinho, eu sou o Ravizinho. E aí, não é, Vovô? O negro foi tomar banho e tava batendo veneno. E eu tentando ligar pra ele, pra ele não dar aula de boa. Tá sem sinal do bicho, né? oi 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 o Olha, gente, como está ficando lindo que elas arrumaram, olha, o buffet, olha o buffet, como ficou da hora, olha, está vendo? Eita, eita, parabéns, mamãe, é a titia cantando parabéns para o neném. Está vendo, gente, o bolo que Zezé caiu? Depois da roupinha dela, vai, até o tosso também não foi mais, então ficou maravilhoso. E o receio, o receio tem tudo a ver com menino, é de morango com chocolate. Olha, a becheja de vó que minha tia fez de bonitão para mim, está vendo, gente? Eita, vovó, uma árvore, fizeram árvore de coração, que linda, gente. É linda demais, né, Zezé? Ai, meu Deus. Zezé é danada. Zezé, olha aí, ó. É inteligente. Tudo que vovó ama tem no bolo da Rael, ó. Borboleta, pequenina, casinhas, e um aninho, borboletas. E é lacinho, é borboleta, quequeda, você está louca? Acho que é lacinho, hein, quequeda. Andaram lá para outra avó. Ih, quequeda. Ai, ó. Gente, ficou perfeito. Eu acho que não é uma garota boa. Ficou lindo. Olha. É, é. Boa, é. Quem é? Ih? Você não sabe o que eu vou para mim? Não, não é, ó. Não, não, não. Você, tudo bem. É, tudo bem. Tudo bem, mesmo. Tudo bem. Tudo bem, beleza, que eu estou com fomei. Olha. Olha, gente. Olha, gente. Olha a alegria dela. E olha, gente. Tudo bem. Cadê a gotozinha da vovó? Eu, eu. Cadê a gotozinha da vovó? Eu, esse neném. Cadê a gotozinha celosinha da vovó? Eu, eu. Eu, eu. Que coisa gostosa, vovó. E aí a tchutchuquinha da vovó? É o aniversário da tchutchuquinha da vovó? Ó, tchutchuquinha linda. Que é do meu Deus. Aí vem assim. Ó. Ficou da hora, não ficou a Bruna? Simples. E tão lindo. Ficou da hora. Daí tem a tchutchuquinha lá que o bicho. Foi o bicho que fez esse quadro, ó. Foi o meu bicho que fez pra eu. Oi. Olha lá. Olha lá. Oi.